Fala, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui de Arquivalgueiro. Olha a evolução, gente! Estou barbudo já. Tá vendo aquele barquinho que tá vindo ali, ó? Pois é, gente. É a galera que veio me resgatar aqui dessa ilha. E, basicamente, o que eles vão me ajudar a fazer é ganhar muita experiência. Porque vocês viram, velho, tá difícil de ganhar XP. Se liga, olha quanta coisa que eu já guardei aqui, ó. É pouquíssima, na verdade, né? Então, eu preciso da ajuda deles de início aqui pra gente ganhar XP pra, pelo menos, conseguir fazer um arquinho, né? Olha a galera ali. Deixa eu falar com eles. Estão me vendo aqui? Tá frente. Lá em cima da pedra? Vai, mergulha, mergulha. Aqui é o peru. O peru celestial. Vem pra cá em cima do barco. Vai lá, Renato. Beleza. Sobe no barco aqui, ó. Calma aí, calma aí. Ei, tá furado esse barco aí. Esse aqui é gordo, doido. Tô tanto de gente aqui em cima. Aí, velho, tá... Aê. Arteou. Chame aí pra tribo aí, entra aí. Pronto. Pronto, será que vai ter buraco aqui? Beleza. Beach Zone 2 era pra lá ter. Uhul. Era, né? Mas não tem. Olha o outro. Viu? O Atemo caiu. Para, para. Dá ré, dá ré. Mas a pergunta é, como que a gente vai matar os Brack? Em que arma? Arca e flecha. Mas... É possível? É... Ele é lerdão, burrão. Não, mas quanto de vida que ele tem? 15 mil. 15 mil? Sério? Cada flechada é uns 30 mil. Ah, beleza. Então, tamo tranquilo. Oi, e essa flecha de flint é mais forte? É mais forte, mas você tem que ter a besta. Ah, e a besta dela é cara. Então. Entendi. Nossa, você pegou fogo no barco aqui, velho? Que isso? Barco de fogo. Alguém desce aí pra ver o nível do Cibron, Antônio. Eu vou lá, eu vou lá. Deixa que eu vejo que eu tô mais perto. Ih, mas vocês já tem ar de todo mundo aí? Aham, eu faço com a coisa. 145, o melhor nome. Deixa que... Cadê? Ó, o Drift. Aqui, ó. Respeta que aqui é Drift King, porra. Só tô vendo fogo, velho. Só tô vendo fogo. Pronto, e agora? Tão vendo? Ah, agora sim. Aí, o Stego não vale a pena, não? Não, nem tanto. Vai ali, onde tem árvore pra eu pegar madeira, eu já faço aí. É, vai lá fazendo. Vai lá e farmando, seus vagabundos. Putz, batindo pronto. Mentira. Eu já subi na gregada, eu não faço pra vocês. Eu já virei pra correr, mano. Juro pra vocês que eu já virei pra... Ah, eu e o Yoshi não vai demorar, né? Nossa, velho. Ele parou pra pensar. Nossa, velho. Como assim, velho? O que você quer dizer com isso? Ai, cara... Ah, velho. Tão me roubando aqui, velho. Ô, bicho do caramba. Foi tudo armado, velho. Pro entretenimento do público. Foi pelo entretenimento do vídeo, né? É. Ai, ai. Roubou tudo. Ah, mano. Vai pro barco, galera. Vai pro barco. Mano, RJ simuleiro. Pô, pera aí, velho. Cadê vocês? Eu tô aqui na ilha aqui, hein. Vocês estão no barco? Estamos no barco. Nossa, o que tá acontecendo? Nossa, velho. Vai, pode ir. Já tô aqui. Corre! Corre! Não! Quase que eu caí, velho. Pera aí, pera aí, pera aí. Arco. Aí, ó. Já tenho três arcos e... Algumas flechas aqui, ó. 60 flechas. Tem que ser 150 flechas. Pra cada um? Só bem rápido. É, porque três arcos, cada arco é 50. Mete bala, mete bala. Pera aí, pera aí, pera aí. Foi! Ih, não pegou? É, vocês precisavam acertar, né? Aí, pegou, pegou. Ih, velho, mas ele nem ligou. Daqui a pouco ele vira, hein, nós. Alfa, não consegue... Não tá vendo. Então, foi ótimo. Tá, nós já vai conseguir matar. Pô, na hora dele que ele for morrer, vocês encostam perto, senão não pegam isso, não. Aham. Eita! Não! Não. Não. Não! Aí, vai! Vai! Socorro! Vai, time, porra! Vai, bora! Anda! É, o bicho é muito rápido, mano. Tá doido, mano? Caraca, velho, meu coração, mano. Mano, a jengada é inteira. Uma mais vida, a jengada vai. Quem é que tá controlando, né? Você, Renato? Sou eu, sou eu. Fica tranquilo. Tá. Tá, tá morrendo. Pera aí, então, que eu vou parar pra esse bicho te pegar. Não! Véi, você vai ser o primeiro aí. O Yoshi é muito emocionado, velho. Acabou minhas flechas, velho, agora. Vou ter que virar pra direita, muito esperto. Nossa. Dá, dá, dá ali na cabeça dele. Ah, ah, você tá de sacanagem, né? Ih, corre, corre. Corre! Eu tenho arco, mas eu não tenho flash. Ô, 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 que impediu isso? Ele tá aqui. Olha o carno vindo! Acelera, 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 alguém. Meu Deus. Deixe o Renato aí. Aqui, volta aqui, volta aqui. Eu peguei meus itens, volta aqui. Volta lá, corre. Mano, volta aqui rápido, velho. Olha o Rex, tá vendo o Rex. É o Rex. Desce, 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 desce. Ah! Rex, não. Não. Não, corre. Não, mano. Ninguém desceu do barco. Tinha que ter descido, velho. Nossa. Olha, bom. Ó, para aqui, ó. Esse aqui é meu loot. Pera aí. Desabilitaram o Galeon? Tá bom, roubar, roubar, roubar. Não conseguiu, não. Desabilitaram. Peguei, valeu. Mesmo, amigo. Caraca, início de jogo mais nojento, velho. Ai! Raptor, Raptor, ferrou. Ferrou. Ah, mano. Ah, velho. Eu já nasci levando dano, velho. O que é isso? Olha lá, um braque. Tem um braque aqui, velho. Olha lá, um braque. Um braque lá atrás. Vai lá, onde você montar. Corre, corre, corre. Ah, eu perdi tudo que eu tinha. Ó, ó. Tem um Raptor ali. Cuidado. Tem um Raptor ali, ó. Na direita de você. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vou pegar meus itens e vou voltar, hein. Oh, meu Deus. Ah, mano, o meu pessoal... Corre! Ô, me esperem. Segui fazer 40. Segui fazer 20. Eu precisava pegar mais recursos. Preços de fibra. Mano, quem vai ser o guerreiro que vai alorar o buraco pra água? Eu? Ó. Ó. Eu achei gravar, ó. Não, eu preciso pegar mais recursos antes. Se eu tivesse, eu colocava, velho. Não tem nenhuma. Bora, time. Bora, vamos. Vamos farmar aqui, ó. Vamos farmar a fibra aqui, ó. Consegui fazer mais 70 flechas. Boa. Já tô com mais de 100. Já tô com mais de 100. Eu tô com 129 ao todo aqui. Calma aí, calma aí. Pera aí, velho. Eu tô craftando aqui, ó. Eu tô lento. Vem, 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 ó. Tá só tudo. Aê. Ô, mano, cadê esse mal? Tô aqui, ó. Eu já tô com 100 flechas aqui. Só que eu tô sem... Ah, velho. Só lixo nesse baú aqui. Deixa eu subir, Renato. Eu tô com 170. Sobe aí. Vou roubar mais de skin aqui pra mim, velho. Isso assim. Porra, desmaiei, velho. Viu? Todo mundo se abaixa e fica parado, senão... É. Ah, é esse aqui? Eu tava olhando pro outro, velho. Mano, ele é muito rápido. Toma cuidado, time. Mira no peito dele. Ninguém se mexe, hein? Ó, vou subir no barco. Nossa! Parece um monstro, velho. Ih, velho. Mas aí fica meio difícil acertar o... O monstro do lado do nosso, hein, daqui. Aham, parece mesmo. Ih, velho. Pera aí, afundou. Caralho! 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 Ô, Renato! Ah, você tá dirigindo, né? Pera aí, eu vou ficar mais aqui. Caraca, velho. Que louco, ó. Ó, para aí, galera. Para aí, eu vou virar. Vai morrer. A gente vai morrer afogado, hein. Tô nem aí quem caiu. Já era, cara. Acho que ele não sabia lugar, não. Ó, a fogueira tá na minha frente. Caraca, que susto! Calma aí, fica esperto, gente. Tá, não tá contando. É pior que ele anda rato, velho. Tá sangrandaço já, ó. Mas ele vai matar, tá? É porque ele tá afogando, ó. É porque ele tá afogando. Vai, vai. Ih! Morreu! Não, morreu não. Não, morreu não. Mira na água que você acerta ele. O bicho é grande. É o que eu tô fazendo. Também. É que tem uma hora que ele vai virar em nós. Então eu vou ficar dirigindo o tempo inteiro. Vocês só atirem. Aí, rápido, atira, atira, senão ele vai morrer afogado. Ai, para, 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 para. Aê, ganhou um XP. Uhul! 28 níveis. 26 níveis. 42! Ah, mano, não ganhei nada porque eu tava dirigindo, cara. Tá, vamos atrás do outro lá. Nossa, hein. Vamos tomar o outro a 40. O outro é 150, não é não? Bora. Aê, tá vindo. Corre! Tutorial de como o pau. É. Ih, velho, mas ele tá preso lá. Vamos flechar ele enquanto isso. 10 reais de cada um. Eu que dei essa ideia, hein. Acertei. Olha, eu tô acertando ele aqui, ó. Eita, tá vindo agora. Agora o bicho vai pegar. Ele tem pouquíssima vida, mano. Vai na cidade, vai para a água, até aí. Para de dirigir. Aê. Vai, outra pessoa dirigindo aí. Eu não vou não, dessa vez. Eu acho que dirijo. Eu acho que é um... Eu acho que dirijo. Eu não, eu tô do outro lado do barco. Alguém pega! Aí, na hora, corre depois, mano. Na hora, quem for matar, você desce. Tira, tira, aproveita que ele tá em pé. Já pensou o dano não pegar aqui, né, gente? Viu o terremoto de lá pra cá. Ô, loirinha, não se levanta, hein. Ô, loirinha. Não sei quem é. Não se levanta, Renato. Eu acho que me dá uma flechada. Não levanta, Renato. É só ficar um pouco parado que ele vai ficar em duas patas e a gente sai. Sim, sim. Aí, na hora que o cara, pra ele pegar XP, ele sai. E o bicho levanta. Eita, porra! Opa, opa! O pescoço do Samo. Quando for virar, avisa, mano. Se não... Tão falando, esse Oxe é matador de amigos. Eita, porra. Tá correndo. Eita, tá indo de lado, velho. Não é aqui, tá correndo. Não, não levanta, Roberto. Ô, 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 ô. Me acertaram aqui. Me acertaram aqui também, velho. Eu tô com uma flecha na cabeça. Eu acertei alguém, só não sei. Ué, não tá dando... Ah, agora foi. Ai, ó... Eu te acertei, não. Quase. Tá tranquilo, velho. Tamo ganhando XPzinha. Vem tranquilo, mano. Vem tranquilo, cabeção. Mas esse vai demorar, velho. De 20 pra 150. Só tenho mais 40 flechas, hein. Eita! Tá bom? Foi o Yoshi, ó. Corre! Foi eu e Yoshi. Fui eu, velho. Corre, Yoshi. Beijinho. Ele tá dando beijinho. Nas rabas dançadas, um patão não perdeu o XP. Acelera! Vai, mãe! Acelera! Olha o monstro, tá aqui. Ih, alguém tem flecha aí sobrando aí pra mim, tá? Eu tô com 80. Eu tô com 60. Dividei, dividei alguém. Eu vou dividir aqui, ó. No baú. Não tá contando. Agora voltou, voltou. Afundou. Ele é muito grande, velho. Ele tá sangrando já. Ele tá sangrando já. Vai, vai, vai. Vai, viu. Feita a perna. Fica andando pelo fundo. Você não atira, não. Você não atira, não. Quando acabar a flash de alguém, você troca com ela. Não, ele não pode sair da água, não. Ele vai parar de morrer afogado. Aí, tá sangrando. Já tá sangrando muito. Vai, vai, bora, bora. Quem tá no barco sai. Quem tá no barco sai. Por quê? Porque não para de ganhar XP. Lembra que eu não ganhei? Ah, entendi. Quem tá dirigindo, né? Ganhar XP pro barco, Marcolmo. O barco não... Vai, vai. Agora é hora, hein? Manda brasa. Nível 100, lá vou eu. Opa! Morreu? Ah, não pegamos XP. Não mesmo. Ué? Porra, ele morreu afogado. Não foi que a gente ganhou. Ah, nem fuder. É, porque não apareceu que ninguém matou. Ah, velho, tá de sacanagem. Segundo, velho. Vamos formar a carne dele. Ele não tem, só o meu corpo. Ele não tem. Ai! Ele mega voltou. Não! Socorro, desce do barco, desce do barco, desce do barco, desce do barco. Desci, desci, desci. Desce do barco. Vai, porra! Vai, sobe, sobe. Galera, que aventura que nós passamos, hein? Puxa vida, velho. Cara, eu vou falar bem a verdade aqui, pessoal. Eu fui meio sortudo porque eu consegui o XP. Teve gente aí que não conseguiu. Ei, o barco indo embora, velho. Como assim? Espera aí, gente. Mas, enfim. Deu tudo certo pra mim. Isso foi ótimo, né, gente? Estamos aí no nível 61 já. Isso é bom porque vai permitir com que eu faça algumas celas desde já. Mas relaxa, galera. Que eu vou evoluindo conforme eu vá conseguindo as coisas, tá? Eu vou ajudar agora a galera a caçar mais um bronto. Mas, enfim. O meu objetivo já foi cumprido. Eu tô tranquilo. Só vou ajudar o pessoal. E de quebra, eu acho que eu vou ganhar um XPzinho também, beleza? Então, pessoal, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, não esquece aí do like. A gente se vê na próxima. E na próxima eu vou voltar pra nossa base. E de lá a gente continua, beleza? Então é isso. Aquele abraço. Valeu. Fui!